E eu vejo a TV fazendo a cobertura dessa festa brasileira maravilhosa que reúne todo mundo aqui em Manhattan dia 1º e quem vai estar coordenando essa festa bem de frente é o Armandinho Macedo que participando aqui da lavagem da Rua 46 Armandinho, fala pra gente um pouquinho da emoção de estar participando dessa festa tão brasileira aqui Olha, tá uma alegria só Tudo que eu quero é estar tocando agora e pelo que eu vi vai ter um triozinho, vai ter um carrinho entrando, tocando quer dizer, eu tenho uma expectativa muito boa pra tudo isso e eu acho que vai ser muito bom, vai ser uma grande festa É a primeira vez participando aqui do Brazilian Day Primeira vez, é E como que tá pra você os seus shows lá no Brasil? Fala um pouquinho de como que tá acontecendo isso tudo lá Faça o line-up aqui, as últimas dez Eu tenho feito shows mais variados Eu tenho feito shows com orquestra, com trio elétrico, com meu trabalho instrumental Hoje em dia tá uma coisa bacana acontecendo porque todas as coisas estão fluindo, né? Todas as coisas estão acontecendo E isso é muito bom porque tem o lado mais comunicativo, o lado trio elétrico, o lado carnaval E tem o lado instrumental, tem o lado, tem a festa da guitarra baiana que a gente tá comemorando Essa guitarra que é baiana, né? Que tá fazendo 70 anos e que vai ser o tema do carnaval de Salvador As baianas que ainda não registraram, por favor Tá acontecendo muita coisa bacana Em torno dessa história que é super legal, né? Essa história que envolve instrumentos, envolve tria elétrica, envolve a nossa música, né? Todo o trabalho que a gente tem feito Quem é que tá fazendo ela na cidade maravilhosa? Tá sendo muito bom É isso aí E a gente tá vendo aqui o Armandinho sendo homenageado aqui na revista também Aqui a revista Só Festa fez a homenagem aqui pro Armandinho Vamos mostrar, Armandinho Aqui é a propaganda da lavagem, né? Da lavagem Brasileandê Aqui é uma homenagem de Maraú que eu acabei de receber aqui agora A placa Maraú é um lugar muito bonito que eu quero conhecer também Lá no sul da Bahia, né? Armandinho, olha, muito obrigado por você estar aqui nos Estados Unidos Trazendo toda a sua alegria, toda a sua positividade Contagiando todo mundo que vai estar lá E dá um recado pra quem vai estar lá Qual que é a expectativa? Dá um recado pra chamar todo o pessoal pra participar dessa lavagem Pois é, Cristina É um prazer enorme estar aqui participando dessa festa Pelo que eu tô vendo, realmente é uma grande festa E eu convoco todos vocês pra brincar, pra curtirem essa festa com a gente Que eu acho que vai ser muito boa E vai ter um trio elétrico bacana aí rolando Então a gente se encontra lá Sábado, cedinho O Armandinho comandando a entrada da festa Obrigada, Armandinho É isso aí, gente Obrigado, um beijão pra vocês Valeu Tchau